Eu quero saudar a amada igreja, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo Quero nessa noite compartilhar com os irmãos que eu estou muito feliz Meu coração se comove mesmo de estar aqui reunido com vocês Porque eu tenho buscado, tenho conhecido como tem andado a igreja do Senhor na terra E nós buscamos um lugar para congregar e vemos tantos lugares vazios de Deus E por isso eu me alegro muito de estar aqui com os irmãos Irmãos, eu quero ler aqui com os irmãos Salmo 139, 23 e 24 A palavra do Senhor diz assim Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração Prova-me e conhece as minhas intenções Vê se em minha conduta há algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno Eu compartilhei com os irmãos domingo e eu vou compartilhar novamente Que depois que eu fui lá para Goiás Aqui eu estava tendo uma vida de oração na madrugada E quando eu fui para Goiás eu não conseguia mais orar Eu tentava, estava tentando fazer por mim Eu estava tentando e tentando e eu não estava conseguindo E eu, o Carlinhos, vamos fazer uma campanha de oração E eu falava, é agora que eu vou conseguir E era uma, duas, cinco, pronto Não conseguia continuar na oração na madrugada Não conseguia fazer, não estava conseguindo fazer algo E muitas vezes eu ouvia a palavra, o Carlinhos pregando E essa palavra sendo pregada pelos pastores na igreja E a palavra diz Não tente fazer obras da tua carne para Deus Porque tudo que é feito do homem Não tem valor É de Deus em você para Ele Por Ele Porque dele, por Ele e para Ele E eu não estava conseguindo E eu cheguei num momento que isso parecia uma loucura para mim Essa palavra parecia loucura para mim Você pedir para Deus Isso parecia desculpa De quem não queria fazer Mas eu mesmo assim, eu fiz E eu comecei a pedir para o Senhor Eu falava, Senhor, gere em mim O Senhor já gerou o desejo Gere em mim agora o querer E o efetuar O Senhor já gerou o querer Gere em mim o efetuar estar na tua presença Porque eu não estou conseguindo E eu já tentei E eu não consigo E uma determinada vez O Senhor Um dia Eu Simplesmente o Senhor gerou em mim E eu levantei E comecei a orar E depois desse dia Irmãos, glória a Deus Depois desse dia Deus tem trabalhado na minha vida E depois desse dia que Deus gerou Eu nunca mais parei de orar E tem sido assim Tão maravilhoso Tão edificante Porque eu tenho dito para Deus Senhor Não fui eu O que fiz Não fui eu Porque o que eu gerei Ficou O que eu gerei Parou no meio Nem no começo direito Não foi E eu tenho louvado ao Senhor E eu tenho pedido ao Senhor Aquilo que o Senhor gerou Tem continuado Mas não para de gerar não Porque se o Senhor parar Acabou E da mesma forma que o Senhor gerou isso O Senhor gere também Mas Ler a palavra Consagração E não pare de gerar E eu comecei a buscar o Senhor Na madrugada E eu buscava o Senhor É E eu dizia Senhor Me usa Me usa Me usa para falar com o oprimido Me usa para Sabe Me usa para libertar o cativo Para Para expulsar demônios Para curar Para Me usa E eu comecei a expor Para Deus O meu coração Mesmo pedindo assim Para Deus Eu comecei a pedir para Deus Sondar o meu coração E ver o que há em mim E Deus me mostrou Que eu queria ser usada Para ser reconhecida Para que as pessoas olhassem para mim E dissessem Olha Deus está na vida dela Olha Vaso ungido de Deus Ai daquele que toca no vaso E Deus me mostrou isso Só que junto com isso Ele me mostrou também Que Ter Deus no coração Ter Deus na sua vida Você não precisa dos dons Para mostrar isso Os dons vêm Os dons é uma consequência Mas Quando você busca o Senhor Quando você Realmente tem Deus A primeira evidência É o perdão E Deus começou A me mostrar Como eu tinha que liberar perdão Como meu coração Estava sujo De falta de perdão De ódio De sentimentos Que eu ficaria Envergonhada Se fosse exposto Falta de perdão Falta de amor E o Senhor Começou a trabalhar em mim A hora que ia para a madrugada Eu falava assim Ai, ai, ai Agora vem, né Que o Senhor me mostrava mesmo E o Deus Começou a me mostrar Pessoas Situações Que eu nem imaginava Até então Achava Muitas situações Eu achava que eu estava certa E Deus começou a me mostrar Que naquela situação Eu tinha que me arrepender Eu tinha que pedir perdão E eu tinha que perdoar E eu comecei a perdoar E perdoar E Deus me mostrava E eu falava Senhor, está doendo Mas não para não Está doendo Mas não para não Porque eu sei Que isso daqui vem de Ti E não é gerado por homens É gerado por Ti E ali no silêncio do meu quarto O Senhor foi trabalhando E eu comecei a perceber No meu dia a dia Que as coisas estavam mudando E eu olhava Ui, espera isso Não era assim Não era assim E agora está diferente As minhas atitudes Eu comecei a ver Como se eu estivesse olhando de fora E eu falava Senhor Se fosse em outro momento Eu não teria agido desse jeito E momentos de eu chegar em casa E dizer Senhor, obrigado Porque naquele momento O Senhor fechou minha boca E eu não falei Eu guardei meu pé Guardei minha boca Ali naquele momento E Deus começou a trabalhar isso Por dentro No coração E foi se externando E eu vejo assim Hoje É tão difícil As pessoas reconhecerem Que não perdoam A falta do perdão É algo tão difícil De tratar E é algo tão difícil De reconhecer Porque raras são as pessoas Que estão dentro da igreja Que reconhecem Que não perdoam Que tem perdão Para liberar E Porque é feio Você falar Que você não perdoa Porque Jesus é amor Jesus é perdão Jesus na cruz Diz Pai Perdoa Porque eles não sabem O que fazem E é tão nobre o perdão Mas a igreja Não tem Coragem de reconhecer É mais fácil Você falar Que perdoou Mesmo com o gatinho Arranhando na garganta Do que você Realmente aceitar Porque perdoar dói Irmãos Perdoar dói Perdoar é difícil Você abre mão Do seu direito De se vingar Você abre mão De você Ter o direito De ter raiva Da pessoa Isso é muito difícil E as vezes Você fala Senhor Mas foi ele Que fez E Deus fala Para você Meu negócio É com você Com ele Eu vou tratar Eu e ele Com você Agora E Deus tratou No meu coração Muita coisa Eu sei que tem Deve ter muito Quartinho guardado Aqui Trancadinho Né Mas eu creio Que Deus não parou A obra que ele começou E que ele vai continuar E E coisas que eu vejo Assim Coisas que antigamente Me deixava muito magoada Hoje Hoje Não me magoam É coisa que Eu olho assim E eu penso Nossa Perdi a oportunidade De ficar magoada Com isso Né E isso é muito bom E E eu tenho ali Amados Ouvido as pregações E eu tenho ouvido pregação Após pregação Após pregação E isso tem me edificado As vezes eu ouço uma pregação Uma Duas Três vezes E isso tem edificado A minha vida As vezes eu ouço uma palavra Que o Carlinhos traz Que o Geral O Pastor Geral Traz E eu penso Senhor Eu não entendo isso Tem coisa que eu não entendo E E as vezes eu posso não concordar Mas eu falo Senhor Ele é um homem de Deus Fala comigo Do mesmo jeito que o Senhor mostrou pra ele Revela pra mim Essa verdade que o Senhor mostrou pra ele E se ele tiver errado Revela também Pra mim Para que eu possa compreender Mas eu não posso simplesmente Pelo meu achismo Achar que isto Está errado Ou achar que qualquer coisa Que vem Eu vou engolir Não Está na Bíblia Opa Peraí Está na Bíblia Então o Senhor me explica Né E Deus tem trabalhado E uma das coisas Que Deus Começou a trabalhar Ainda quando eu morava aqui Eu ouvi o Carlinhos pregando E falando da cura Que A cura já foi conquistada na cruz Por Jesus Para nós Já foi consumado Já está lá E eu venho daquela mentalidade Que muita gente vem De que Se Deus quiser te curar Né Deus vai te curar Mas se Deus quiser Se for da vontade de Deus E eu mesma Muitas vezes já disse Que se Deus quiser me curar Glória a Deus Vai me curar Mas se Deus quiser me recolher Não é porque Deus não tem poder Para me curar É porque o plano dele É me recolher E eu estava muito bem conformada Com isso Estava muito feliz Com essa história Né É uma forma de você Se acomodar E o Carlinhos falava Não Você Você já recebeu A cura na cruz E Jesus conquistou lá Por nós E está consumado E eu cheguei a comentar Com a Michelle Eu falei Eu não consigo entender isso Mas Eu continuo ouvindo E eu tenho pedido Para Deus Mesmo que ele mostrou Isso para ele Ele mostrar para mim E Deus tem mostrado Irmãos Eu 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 disse domingo E eu torno a dizer Eu ainda Os irmãos podem olhar para mim Eu ainda não recebi A cura no meu corpo Eu ainda não recebi Mas Eu sei Que Jesus conquistou Que Jesus já me curou A cura ainda não foi revelada No meu corpo Mas Jesus já me curou E eu tenho orado na madrugada E eu tenho lutado contra As potestades deste mundo Que quer cegar a gente Que quer nos escravizar Sabe E eu tenho pedido para o Senhor 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 Dá-me uma fé esclarecida Senhor Dá-me uma fé Que consiga Mover Sabe Eu tenho pedido Senhor Abre os meus olhos Abre os meus olhos Pai Eu quero me ver curada Senhor Eu quero Eu quero Eu quero Me ver curada De tal modo Que eu possa receber Essa cura no meu corpo E eu creio Que Deus vai operar Eu creio Que Deus vai manifestar A cura no meu corpo Porque Jesus é bom E Ele é verdade E Deus não é homem Para que minta Nem filho do homem Para que volte atrás E Deus diz que Nos guiaria em triunfo Sempre E eu creio No meu Deus Eu creio Neste Deus Que entregou Teu filho na cruz Para morrer por mim Para morrer por nós Eu creio Irmãos Eu vou dizer Para os irmãos Que muitas vezes Nós temos vergonha De dizer Que nós ainda não cremos Não conseguimos Ter essa fé Porque a minha fé Ainda está pequena A ponto de Receber no meu corpo De se manifestar No meu corpo Essa cura E eu tenho pedido Para Deus Deus abra os meus olhos Para que eu me veja curada Para que eu me veja Da forma que o Senhor me vê Eu preciso que Deus Gere em mim isso Eu sei que já está feito Já está consumado Mas agora o Senhor Precisa gerar em mim Mas não é algo mecânico Não é algo do homem Não é algo que eu Vou ficar aqui repetindo Que eu estou curada Estou curada E pronto Vou estar curada Não É o Senhor me revelar O Senhor abrir os meus olhos Para que a cura Seja manifesta No meu corpo E eu glorifico A Deus por isso Porque nós temos Aprendido com o Senhor E eu tenho pedido Para Deus Senhor Sonda o meu coração E de repente Irmãos Deus mostra Que por mais que eu esteja Lutando na madrugada Pedindo ao Senhor Abra os meus olhos Abra os meus olhos Abra os meus olhos Dá-me uma fé esclarecida Aumenta a minha fé Irmãos Qual que é o objetivo Que eu estou indo Para o joelho Por que eu estou orando O gemido do meu coração É qual? Senhor Que eu veja Ou O principal objetivo Senhor Quero chegar mais perto de Ti Eu quero Te conhecer Então por mais que A minha necessidade Neste momento Possa ser A cura física A maior necessidade É a necessidade Da minha alma Que é Conhecer o Senhor Jesus Dia após dia Que é me expor a palavra Dia após dia Para conhecer Ao Senhor Porque Deus é tão tremendo Deus é tão infinito E Ele tem tanta coisa Para nos revelar Que nós não devemos E não podemos Nos ater Somente a coisas Tão superfas Como o corpo Perto de quem Vai viver Na eternidade Com o Senhor E para concluir Eu quero só Lembrar o testemunho Que eu dei A respeito do remédio Que eu estava tomando E Eu tomava Rivotril Eu tomava 2mg de Rivotril E Fluxetina Eu fui embora Para Goiás Eu estava tomando 15mg de Fluxetina Eu estava Por final lá Eu estava tomando 60mg E eu chegava A tomar 4mg de Rivotril E eu não dormia à noite Eu não dormia E muitas vezes Eu dormia até meia-noite Dava meia-noite Eu acordava Não vinha sono Eu não conseguia dormir E eu percebi Que eu passava o dia inteiro Dopada E à noite eu não dormia E um dia Eu ouvi uma pregação Eu ouvi o Carlinhos Dizendo Em vez de você aumentar A dose do Tarja Preta Aumenta A pregação Ouça mais pregação Ou leia mais a Bíblia E eu falei Boa ideia E a partir daquele dia Eu decidi No meu coração Me libertar Daquele remédio E E eu até Na época Eu fui fazer um tratamento Eu estava com Gastrite De tão Sabe Tão irritada Tão nervosa Que eu estava Eu estava De uma forma Que a gastrite Estava me acabando E nessa época Eu cheguei no médico Consultei E falei Doutor Eu não estou mais tomando E ele me disse Não é hora de você parar Com esses remédios Porque agora você vai fazer O tratamento Da gastrite É bom que você continue Para você ficar mais calma E eu falei Não Agora que eu sentei No meu coração Isso não E a partir daquele dia Eu aumentei o louvor Eu aumentei a palavra Então eu ouvia Uma pregação Eu ouvia duas E engraçado Que a partir desse momento Eu começava a ouvir Eu colocava o fone de ouvido Eu colocava ali A pregação E eu começava a prestar atenção No que o pastor Estava falando E de repente eu dormia Oh my God E dormia Mas dormia profundamente E Deus me libertou Das drogas Que o Revotril E a Fluxetina São drogas mesmo Deus me libertou Dessas drogas Eu passei abstinência Passei abstinência Muito difícil Mas Deus me libertou E hoje Eu não uso mais Nenhum remédio controlado Só que hoje Eu continuo Não dormindo De madrugada E eu até questionei O Senhor Eu falei Senhor Mas o Senhor Não deveria me curar A respeito Dessa insônia minha Mas eu percebi Que Deus Não quer que eu durma Porque é impressionante Meia noite Eu acordo Meia noite E vou até as 4 horas Da manhã Acordada E eu comecei A entender Eu falei Senhor É orar E Deus E Deus começou E até Eu questionei Eu falei Senhor Mas eu preciso Acordar cedo E o Senhor Me mostrou Que no momento Eu não preciso Acordar cedo No momento Está tudo Sob controle Mas daqui a uns dias Algum tempo Eu vou precisar Acordar cedo Então Vou aproveitar Agora Para orar E para estar Com o Senhor Na madrugada Porque eu sei Que Deus tem um propósito Nisso Não é pequeno O propósito O Senhor Deve ter nisso E E eu glorifico O Senhor Por isso Porque Na madrugada Ele tem me levado Para a olaria E muitas vezes A gente não quer Aceitar Mas Quando a gente está Na presença do Senhor O Senhor Trabalha Na nossa vida E eu glorifico A Deus Por isso Irmãos Porque Depois que eu comecei A me expor A essa palavra Que parece Tão Simples A palavra É simples É aquela palavra Que ela Ela não tem As vezes Eu até questionei O Senhor Eu falava Deus Essa palavra Não tem Eis que assim Diz o Senhor E Não tem isso Essa palavra É diferente Tem alguma coisa De estranha Nessa palavra Que ela é diferente Das outras E Deus me mostrou Que na suavidade Dessa palavra De você se expor A essa palavra Dia após dia É que o Senhor Está trabalhando Porque quando estava Assim diz o Senhor E tudo mais Era algo superficial E eu glorifico a Deus Por isso Por eu estar aqui Hoje Estar aqui com os irmãos Quero que os irmãos Saibam que eu estou lá Estou aqui também Ligada Com vocês No mesmo espírito Ouvindo Ouvindo as pregações Me alimentando muito Dessas pregações E Que eu tenho orado Por vocês Pela igreja Que eu estou muito feliz Que eu sinto um pouquinho Que eu comecei com vocês Aqui A primeira pregação Do início Todinho Eu tenho estado Então eu me sinto Muito membro Dessa igreja Muito presente Da igreja Aqui com vocês E Eu quero agradecer Em nome do Senhor Jesus E dizer que Estou muito feliz Amém? Amém 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 Amém